Próximo jogo da noite é o Cenas Improváveis, todo mundo joga! O Cenas Improváveis, vocês lá fora escreveram pra gente várias sugestões de cenas, e eu vou ler essas sugestões aqui e os atores têm que fazer na hora a sugestão que vocês deram pra gente, como, por exemplo... Possíveis conversas entre o raio e o trovão. Vum! Cadê os seus arquivos? Botei na nuvem. Entendi... Ah... Me dá um sol! Espera um pouco! Tem outra pessoa, se você quiser fazer comigo... Cadê os seus arquivos? Descarreguei! E se Moisés fosse brasileiro? Os egípcios estão vindo! Pepe, já bati o cajado! Ah... Ah... Ah, Moisés! Ah, os egípcios, Moisés! Quando isso vai ficar pronto? Ah, em julho, agora na copa, já vai ficar pronto! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai! E mais? Ah, sabia que tinha! Tá rindo o quê? É uma piada que contou ali o Jeremias! Desconcentrar aqui, pessoal! Desculpa, Moisés! Desculpa mesmo! Mas tem uma muito boa do egípcio que tava vindo lá! Só um segundo! Ô, água! Eu tenho aqui quinhentinhos... Você vai pra lá! Vai pra cá, gente... Agora podem atravessar! Mas, opa, tem um pedágio! Meu Deus! Opa! Piores coisas para se ler em um cartão postal! Morre! Morre! Ai, um cartão postal! Ai, um cartão... Vou postar no Face! Eu sou colombiano, então... Finais Improváveis para Eduardo e Mônica! Tá? Vamos cantar a linha inteira, tá, galera? Não? Melhor não? Vamos cantar... Só que nessas férias não vão viajar... Porque o Eduardo vendeu o carro... Tava foda esse mês... Rodrigo 350, builds mandatory... Tá? Tiago, que... A primeira nichtira não vai viajar! Ah, ah! Só que nessas férias não vão viajar... Porque eles te olharam direito e decidiram separar... Ah, ah, ah... Ufa! Só porque estas férias não vou viajar, porque você, Mônica, pega uma turma muito legal... A turma da Mônica. Já é brasileiro. Eu quero dar o detalhe que é um colombiano fazendo uma das melhores piadas com a cultura brasileira. Gustavo Miranda, senhoras e senhores! Detalhe, ele tem CPF brasileiro. Ele tem CPF. Parabéns, Gustavo, agora você já pode pagar impostos no nosso país. Viva! Ele é baseado na questão da... Eu sou um vendedor de virilhas!